Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje eu vou estar postando para vocês mais um grande filme. Todo sábado eu vou estar postando filme novo para vocês assistir. Então, por isso, não se esqueça de apertar o sininho, não se esqueça de se inscrever no canal, que você vai estar me ajudando muito e me impulsionando a fazer esse trabalho para vocês, tá bom? Para vocês assistirem grandes filmes de faroeste, tá joia? O nome do filme é Era Uma Vez no Velho Oeste, um filme de 1968, o melhor de tudo. Eu remasterizei o filme em todo em HD, melhorei o áudio 100%, o filme ficou espetacular, tá bom? Eu só peço a vocês, me ajudem na inscrição, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho, me ajudem a monetizar esse canal, é só assim eu vou começar também a ter alguma renda pelo meu trabalho que eu estou fazendo para vocês, tá bom? Eu não vou estar postando aqui no YouTube, porque algumas músicas desse filme têm direitos autorais em alguns países. No Brasil, eu acho que não. Porém, eu não quero que o meu canal seja banido aqui no YouTube. Eu quero trabalhar direitinho com o YouTube, mas estou postando no Google Drive. O link vai estar na descrição do vídeo. O Google Drive é um excelente drive, tá bom? Um excelente drive. Ele também abre como player, quando você clicar, ele vai abrir como player e também vai estar disponível para você fazer o download, colocar o pendrive, assistir na sua televisão, você que decide, tá bom? Então vai lá, assista, que vocês vão gostar muito. Era uma vez no Velho Oeste, de 1968. Um grande abraço para todos. Que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de ativar o sininho. Não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Um abraço.